Já está quase tudo pronto para mais uma edição do Festival do Folclore de Olímpia, que acontece no próximo fim de semana. Os detalhes foram apresentados em uma coletiva de imprensa na manhã de hoje. As crianças seguem em ritmo acelerado de ensaio. O grupo, formado por 400 estudantes da Rede Pública Municipal da cidade, vai abrir cantando e dançando a programação do Festival do Folclore de Olímpia. A maioria das vezes eu sempre vinha, sempre tinha vontade de participar, só que tinha umas vezes que até vinha, só que aí acabava ficando com vergonha e não participava. Dessa vez sim eu vou participar. O festival começa no próximo fim de semana e segue até o dia 13 de agosto. Os detalhes da festa foram apresentados hoje pela manhã para a imprensa. A festa espera atrair mais de 80 mil pessoas de todo o país e movimentar a economia da cidade, além de fomentar a cultura local. A Olímpia, com o turismo sendo o carro-chefe da economia, é importante a gente criar atrativos e criar formas de divulgação do nome da cidade. O festival, ele concentra essa riqueza cultural do Brasil inteiro em Olímpia durante uma semana. Eu acho que aí não daria nem para colocar valor nisso, mas as duas coisas são importantes. Diferentemente das edições dos anos anteriores, quando a cultura de um estado específico era destacada, na edição deste ano, todas as manifestações folclóricas do país serão homenageadas. Esse ano nós resolvemos homenagear o Brasil, com a mistura da riqueza do folclore brasileiro. Então nós optamos pelo Brasil, até porque nós conseguimos também muitos grupos. E esse trabalho é desenvolvido pela Secretaria de Educação com as crianças na escola. Durante nove dias de festa, 51 grupos folclóricos e parafolclóricos encantarão o público. Outra atração do festival é este grupo de Catira de Olímpia. Uma tradição que já dura 43 anos e é passada de geração em geração. Somos a família e eu tenho seis netos que dançam catira, é tudo mais os netos que dançam, né? E tenho uns netinhos já com um ano e oito meses dançando catira também. A gente vai ver se não leva a tradição até quando a gente puder. A abertura do Festival do Folclore de Olímpia será no próximo sábado, dia 5 de agosto, no Recinto do Folclore da Cidade, às 7h30 da noite. O Recinto fica na Avenida Menina Moça, número 800, e a entrada é de graça. O Recinto fica na Avenida Menina Moça, número 800, e a entrada é de graça.